Fala pessoal, e aí? Força Natural chegando aí É isso aí, é isso aí, vamos fazer aqui um deslocamentozinho aqui mais distante Vamos até... Vamos até Giraldo e Porciano depois de Arapiraca ali, tá certo? E aí a gente vai gravando aí uns pedaços aí pra vocês aí Das partes mais importantes, tá certo? Então fica comigo aí E daqui a pouco a gente volta aí quando for chegando aí nas cidades Aqui é a saída, é Satuba aqui, né? A gente tá começando a descer aqui pra chegar em Satuba, tá certo? Essa descida aqui já é pra ir pra Satuba Aqui é o clima bom ainda E daqui a pouquinho a gente te chama aí Pra você ir passando pela cidade aí com a gente, tá certo? É... Vou usando com Satuba Um pouquinho da ladeira aí da Mafrial Lembrando que aqui no meio tem uma pegadinha Tem um radar de 60km Aí se você vier embalado, fique atento aí Porque senão você vai tomar uma multa E essa é a multa federal Tá certo? Mas de qualquer maneira É interessante porque aqui tem uma curva muito fechada aqui no final aqui, ó Que já houve diversos acidentes Então Tá valendo aí Essa... Essa precaução aí de você não descer embalado aqui, tá certo? Estamos agora em Satuba Passando em Satuba Aqui primeira cidade Depois que a gente sai de Maceió em direção a Arapiraca Passando em Satuba Daqui a uns dias Daqui a pouco, né Vai ser preciso fazer uma duplicação Pra passar fora da cidade Porque Cada dia vai ficando mais trânsito aqui Carro pesado e A cidade é pequena Ela não suporta Tanto veículo assim, tá certo? Estamos saindo Daqui a pouco a gente volta Com mais uma cidade, beleza? Esse pedacinho aqui da ladeira aqui do... Saindo de Satuba Ladeira do Gregório Que chamam, né É... Você vê que a movimentação é pesada, né Não é duplicada E é muito perigosa aqui Sempre tem acidente Então tem que redobrar sempre Os cuidados nesse pedacinho aqui Depois que você Entra em Satuba E sai de Satuba Em direção a Pilar Que é a próxima cidade É pesado o trânsito E é muito perigoso Muitos acidentes Acontecem aqui nessa ladeira E aí E aí E aí E aí Obrigado.